E viemos ao GT Esta é Santa Luzia, capital do polvo Como podem verificar, temos aqui um polvo agarrado a esta casa Casa do polvo, pediscos e mariscos Temos aqui vários temas ilusivos Podem ver Temos ali o cais, que é onde vamos seguir agora, de seguida Então vamos lá De qualquer maneira, vocês aqui na parte de baixo têm um índex Podem saltar os capítulos para o que vocês pretendem E na parte de baixo, vocês podem escolher os capítulos E vamos lá no YouTube Santa Luzia Os aviões que vão ao caminho que faram Aqui, bonita casa Casa típica Com a varanda por cima Café, restaurantes, churrasqueiras Marisqueiras Está maré vazia Como podem verificar Está maré vazia E aqui Agora é botão Para somehow Dediciu Mão Calma Quem 중al Tchau, tchau. 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 Um cheirinho tão agradável que temos aqui. Um cheirinho aqui. Tchau. 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 O Guerreiro, tem ali um polvo ali, estão a ver, o Guerreiro do Polvo. Recife. Essa é a Cristina para terminar. Estamos agora aqui ao pé da Igreja de Santa Luzia. Igreja do século XX. O Padre António do Nascimento Patricio. A Igreja é esta, estamos aqui a ver, já é muito moderna. Um jardim daqui ao lado, é bonito. Vamos lá. 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 Rua dos pescadores. O que é isso? Amém. 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 Amém.